A falta de UTIs neonatais e pediátricas na região do Contestado pautou o pronunciamento da deputada Jana Guedes. Precisamos falar de saúde, especificamente da saúde das nossas crianças. Lá na região da Marpe, na região de Videira, Caçador, Fraiburgo, nós temos um problema sério, uma dificuldade muito grande da questão que nós não temos UTI neonatal e pediatra próxima desses municípios. Nós temos na cidade de Curitibanos, onde tem um atendimento excelente para atender as nossas crianças, mas às vezes a demanda é muito grande e nós não temos vaga. Os deputados Sérgio Guimarães e Neudi Sareta falaram sobre a superlotação dos hospitais estaduais. Parece que agora parte da imprensa acordou para um problema que a gente já vem denunciando e mostrando há muito tempo. A superlotação dos hospitais. Hoje a filiada da TV Globo em Santa Catarina fez uma reportagem com mais de 7 minutos mostrando a superlotação no hospital regional, aqui do Ladinho, em São José. Mas isso a gente já vem falando há tanto tempo, cobrando há tanto tempo. Hoje eu costumo dizer, e é pura verdade, que 90% das demandas que chegam até mim, das demandas que chegam até o nosso gabinete, é relacionada à saúde. Eu, inclusive, estou fazendo um pedido de informação à Secretaria do Estado de Saúde para ver quais as ações o governo do Estado está fazendo visando esta precaução com essa grande lotação. O conflito entre o grupo terrorista Hamas e o Estado de Israel foi tema central da fala do deputado, doutor Vicente Caropreso. E o Brasil, infelizmente, fala, quando não deve, ao comparar a ação de Israel em Gaza ao holocausto, ignorando o direito israelense de se defender e garantir que não ocorram mais atentados. O lado errado do grande pronunciamento, entre aspas, foi o de usar um termo que tem um significado eterno de sofrimento e humilhação, que foi o holocausto. O deputado Daniel Cândido pediu o apoio do governo estadual na prevenção de enchentes na região do Vale do Itajair. Agora, nós temos o dever, enquanto representantes da comunidade, representantes dos cidadãos, fazer algo para diminuir ou até evitar que essas cheias possam atingir as nossas cidades. E agora, enquanto deputado, que aqui estou, eu não poderia me furtar de pedir ao governo do Estado recursos financeiros para que nós possamos, de uma vez por todas, implantar esse projeto tão importante para São João Batista, que não vai ajudar apenas São João Batista, vai ajudar também Nova Trento e Canelinha, porque nós vamos fazer com que as águas possam escoar de uma forma mais rápida, dando segurança para quem ali reside. A inclusão de pessoas com transtorno do espectro autista nas escolas do Estado foi tema do pronunciamento do deputado Márcio Machado. O parlamentar indicou ao governo do Estado a utilização de uma cartilha de conscientização nas escolas de Santa Catarina. E essa cartilha, deputado Pepe, ela foi elaborada pela Aline Campos, também autista. Então, uma cartilha de forma lúdica, educativa, do que é o transtorno de aspecto autista, contribuindo pela sensibilização das pessoas. Nós precisamos ter esse olhar, porque o que acontece? Ela, ao interagir, às vezes ela pode ficar introspectiva. Ou, às vezes, se tiver alguma situação de barulho, por exemplo, aí ela também pode ter alguma complicação. E aqui está a indicação para o governo do Estado, Jorginho Mello, para o secretário de Estado da Educação, o Cimadon, para que aplique essa cartilha às escolas do Estado. Pode ser feito um convênio também com os municípios. Todo recurso que o governo do Estado destinar para os municípios, uma cota, 5%, 2%, pode ser direcionada e o município fica obrigado a comprar cartilhas e trabalhar em sala de aula. O deputado Napoleão Bernardes destacou o desenvolvimento social oportunizado pelo programa Universidade Gratuita. Em 2023, o governo do Estado de Santa Catarina, com a aprovação da Assembleia Legislativa, partiu para um golaço, que foi o programa Universidade Gratuita. Um programa avançado, um programa paradigmático, um programa que, de fato, é absolutamente transformador e vai permitir uma revolução em termos de desenvolvimento para o nosso Estado. Eu tenho a convicção e a plena certeza de que é o desenvolvimento humano aquele que vai impulsionar e alavancar desenvolvimento econômico e desenvolvimento social. A Universidade Gratuita é um programa transformador, até porque vai permitir com que muitos milhares de jovens possam escolher a sua profissão futura partindo da sua vocação. O deputado Fernando Krellin defendeu maiores investimentos na Polícia Militar do município de Joinville, além de aumento no efetivo. E cobre, sim, do comandante-geral da Polícia Militar, comandante Pelosato, do governo do Estado, para que o nosso efetivo lá em Joinville e na região norte do Estado seja aumentado. Nós precisamos, os policiais realmente comandados lá através do comandante Celso, do comandante Escrepante, do comandante Coronel Adams, do comandante Egon lá do 8º Batalhão, toda essa equipe faz um trabalho incansável. Mas nós precisamos que eles tenham mais possibilidade de ostensividade de homens na rua para poder exercer esse trabalho. O trabalho de inteligência é muito bem feito pela Polícia Civil, pela Polícia Científica, mas a gente precisa de mais equipamento, mais qualidade e de mais efetivo. É o que a gente faz um apelo aqui. A pesca de corvina e a defesa dos pescadores artesanais foram temas do pronunciamento do deputado Emerson Stein. Estarei amanhã, no dia de hoje, já indo a Brasília junto com o presidente da comissão, Luizinho, mais pescadores, buscando o apoio da nossa bancada federal, lá no Ministério da Pesca, para conseguirmos tirar dessa portaria do Ministério do Meio Ambiente a extinção que está na lista nacional oficial de espécies de fauna ameaçada à extinção, esses peixes invertebrados aquáticos. Então, o que diz essa portaria? E aí nós temos também o apoio, e vamos pedir aos nossos deputados federais, inclusive da bancada do MDB, para assinar o projeto de decreto legislativo feito pelo deputado federal Zé Trovão, onde susta essa portaria e pede a retirada desses peixes que precisamos tanto para o nosso pescado, para a nossa pesca também industrial. Já o deputado Marco José de Abreu, o Marquito, falou sobre um projeto de lei de sua autoria que cria a Semana da Justiça Social em Santa Catarina. Que protocolamos hoje, nesse dia 20 de fevereiro de 2022, um projeto de lei que institui a Semana Estadual da Justiça Social, que é o dia comemorado internacionalmente, a partir de um debate da ONU e que vem debatendo o tema da justiça social como um importante tema à luz de uma sociedade mais justa, de uma sociedade mais equilibrada, de uma sociedade que garanta igualdade, que garanta justiça e que consiga preservar princípios básicos de convivência humana e, atualmente, avançando o debate da convivência humana e ambiental.